E aí pessoas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim Bom galera, eu venho trazer mais esse videozinho para o canal E dessa vez eu vou estar falando novamente sobre o Hellfire Lima E dessa vez eu vou estar mostrando que agora, nesse último update É possível soltar o Hellfire Lima com o piloto Porque quando ele foi lançado, foi introduzido na versão anterior Não estava funcionando muito bem não Hora acertava, hora não acertava, entendeu? Agora parece que está tudo ok E vou mostrar para vocês aí o procedimento Mas eu acredito que é bem semelhante ao procedimento do Hellfire Kilo Bom, sem mais delongas galera, bora lá para o vídeo Bom moçada, o que vocês tem que fazer é o seguinte É simplesmente ligar o Master Army Ligou o Master Army, chama o Jorjão aí Coloca no Hellfire Ele por padrão já escolheu o Lima Eu só tenho um Lima aqui na aeronave E... Hellfire e pronto, tá? Eu vou colocar aqui no Tades Você vai mirar para o seu alvo Vamos achar um alvo aí Um veículo Deixa eu ver se tem por aqui Ok, achei um veículo Não quero esse Não quero esse Deixa eu cancelar aqui Tem um veículo ali que eu quero pegar ele Tem muitos veículos aqui Mas eu quero um específico Esse ali, ó Ok Aí o que você tem que fazer Você já travou o... 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 No cara O Jorj já travou no cara Você tem que apontar o bico da aeronave para ele, tá? Tem que apontar Senão não funciona Aqui não dá para soltar os 90 graus Aí o Jorj vai ativar o laser Vamos esperar ele trabalhar, né? Ó, ativou o laser Tá, ele leva um tempinho Ok, então o missile está pronto para disparar Rifle Não concentra o Fire E você já pode desbazar Sai fora Pum Pegou meu alvo Sacou? Bora lá de novo Aqui já abre um leque Para muitas possibilidades, tá? Infelizmente eu não consigo travar vários alvos Mas eu já consigo travar, disparar e sair fora E já é muito bom Principalmente contra a ação Tá? É... Deixa eu fazer de novo aqui Deixa eu achar meu alvo aqui Tá ali, ó Deixa eu virar um pouquinho mais Ok Parece que ele pegou Posso virar para ele Para ele travar o alvo Ó, já deu o laser E concentra o Fire Pode dar o concentra o Fire de boa Ok Você tem que estar apontando praticamente o bico para o inimigo Ó, já tomou um misto na cara Bum Já era Sacou? Então o único ruim aqui nesse procedimento Que você não consegue soltar 90 graus, tá? Eu tentei Eu vou mostrar para vocês aqui que não dá Quer ver? Deixa eu achar um alvo Deixa eu tomar uma altitude Para enxergar melhor meus alvos Deixa eu achar um alvo por ali, ó Bora lá, Jorge Beleza Ele já está olhando para lá, lá Tá vendo? Ele já olhou Eu vou selecionar o veículo E... Eu vou apertar o concentra o Fire, ó Ele nem travou o laser Ó, travou o laser Beleza Pegou os dados Eu vou tentar disparar, ó Ele não deixa, ó Cannot show Cannot shoot now, ó Cannot shoot now Ou seja, você tem que virar para o cara Você tem que virar e dar o... 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 O concentra o Fire Ok, ó Agora ele vai liberar Tá vendo que o quadradinho ficou linear Ou seja, agora você pode disparar E sair fora Aumenta o leque de possibilidades, tá? Aumenta o leque de possibilidades Ó, já peguei meu caminhão lá Fácil, fácil Saí fora Eu posso mirar Travar E o Jorge É... Apontar o laser Mas para disparar Você tem que estar alinhado com o seu inimigo Ó, de novo Ó Vamos ver se ele vai achar Achou Ok, vamos aguardar o Jorge trabalhar Eu tenho que dar ângulo para ele, né? Senão não dá Ih, o Jorge Facilou nessa aí, hein? De novo Ok Eu estou muito em cima dos alvos Eu acho que não vai dar ruim Vai dar ruim Ele deu o laser arm Ok Ok Agora dá o conceito do Fire Pronto Em cima do cara Bum Acabou Vamos pegar um outro inimigo Aqui na frente tem mais, ó Vamos pegar essa infantaria Onde eles estão Estão ali, ó Vamos ver se ele aponta o laser Se ele não apontar Você vira para ele, tá? Ó Agora sim Ele deu o laser, ó Eu tive que virar alguns graus Tá pronto, ó Concentra o Fire E disparou Vaza, véi Não espera, não Pode desarmar o Jorge aí E vaza E vai pegar lá O Misso vai chegar lá, véi Ó lá, ó Pronto Peguei minha infantaria Tá vendo? Então Tá funcionando sim De boa Tá legal Aumenta o leque de possibilidades Beleza? E é um Mais um recurso Que vale a pena Ser explorado Principalmente Quem gosta de jogar Como piloto aí E quer soltar seus Reofares de boa O Lima vai ser Uma mão na roda Bom, pessoal Se você gostou aí Do videozinho Tá? Uma dicasinha rápida Deixa aquele likezinho Compartilha aí Beleza? E ajuda aí A manter o canal Valeu? Obrigado Então Até mais essa E fui! E aí E aí E aí Obrigado.